Fala galera, eu sou o Fabio Costa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é especial para a galera que gosta de música e de jogos porque eu trago para vocês nada mais nada menos do que o headset game da Blitzwolf, modelo GH1 ele conta com Bluetooth 5.0, tem RGB em suas laterais, um microfone com excelente qualidade de áudio e o mais diferente de tudo, ele possui conectividade USB e não a tradicional P2 para vocês estarem conectando no seu computador, notebook, PSP, Playstation, tudo quanto é lugar que tiver entrada USB que dê para conectar o fone de ouvido, vai dar para vocês utilizarem aqui o GH1 mas pera lá, não vai dar para utilizar no meu smartphone, Fabio? Dá sim, mas para isso vocês tem que adquirir um adaptador OTG e colocar aí no seu smartphone e usufruir aí com toda a comunidade que vocês merecem esse meu aqui que me mandou foi a galera da loja Banggood que é super parceira do nosso canal, links como sempre vou deixar na descrição desse vídeo juntamente com meus grupos de cupons e ofertas nós temos dois grupos, um do WhatsApp, onde vocês podem estar tirando suas dúvidas diretamente comigo e outro do Telegram, onde só tem cupons de descontos e promoções, sem a opção de bate-papo mas corre porque tem poucas vagas, valeu? dados os recados, vamos direto para o que interessa que é a unboxing e primeiras impressões do headset game da Blitzwolf, modelo GH1 bora lá! a unboxing do Blitzwolf BW-GH1 é bem simples, contendo apenas a caixa já conhecida dos produtos da Blitzwolf o fone de ouvido e o seu manual de instruções na linguagem chinesa e inglesa ele é um headset game muito bonito e elegante, todo construído em plástico mesmo essas suas laterais aqui parecendo ser um aço, não é, é apenas plástico, valeu? com o nome aqui da Blitzwolf, apenas essas hastes aqui dele que é feita em metal é um metal pintado de preto, aqui em cima nós temos a sua haste toda construída em plástico na parte de baixo tem uma fina camada em espuma e toda revestida em courino um material que simula ali o couro, um couro sintético inclusive é o mesmo material que está forrando as suas almofadas anti-corrosão são almofadas bem confortáveis, bem macias eu já testei aqui durante o dia inteiro, não tive nenhum tipo de desconforto mas infelizmente esse material aqui com o tempo tende a ficar despelando e vai soltar um pouquinho esse courino aqui, acontece em todos os fones desde os mais caros até os mais baratos como vocês estão vendo aí na tela, esse outro headset da Blitzwolf tem mais ou menos um ano e meio, um ano e oito meses por aí e o courino dele já despelou todinho eu também tinha um outro fone bem mais caro aqui em casa que também despelou em mais ou menos um ano então isso aqui é normal, tanto faz se o fone for caríssimo, caro ou barato e o outro ponto que me chamou a atenção foi a construção do seu cabo e a conectividade aqui nós temos um cabo super reforçado, construído em PVC e o seu conector é USB, galera vocês que estavam pensando que era aquele conector de 3.5mm, o famoso P2 aqui não, é um conector USB anti-interferência compatível com computadores, notebooks, PS3, videogame, Playstation aí vocês podem estar se perguntando ah, mas eu não vou poder utilizar ele no meu smartphone claro que pode galera, só utilizar o adaptador OTG coloca o adaptador aqui na entrada USB e coloca no seu smartphone vocês vão conseguir utilizar ele do mesmo modo como se estivesse utilizando no computador, no Playstation com a mesma qualidade sonora aqui em suas laterais ele possui LEDs RGB que vai estar mudando de cor ao decorrer do tempo fica bem bonito, bem bacana possui cancelamento de ruído ele possui um som surround 7.1 até que bem realista e poderoso que inclusive para vocês ativarem esta função vai estar precisando de um programa ou aplicativo de terceiros porque infelizmente a Blitzwolf não possui esse tal programa nem aplicativo mas como sempre eu gosto de estar ali pesquisando fuçando na internet para poder contornar essas situações eu me deparei com o programa dos headphone gamers da marca Transmart e por incrível que pareça eles são compatíveis com os headphones da Blitzwolf olha só que massa o programa é esse aí que vocês estão vendo passando na tela não precisa se preocupar que os links como sempre estarão na descrição deste vídeo vocês podem estar baixando e utilizando com o seu BW-GH1 com o GH2 ou então com outro headset game que vocês tenham não custa nada tentar né eu mesmo achei bem interessante estar escutando a minha playlist com a função 7.1 ligada parece que os instrumentos estão ali rodeando a sua cabeça às vezes a guitarra passa pelo ouvido direito depois ela vai para o ouvido esquerdo a bateria, a voz do cantor, fica bem interessante mesmo somente vocês escutando para ver como é a sensação e sem contar que essa virtualização 7.1 ajuda pra caramba nos jogos principalmente ali no Free Fire, no PUBG, no CSGO nos jogos que vocês gostam ali, principalmente os de tiros o meu primo mesmo que joga pra caramba Free Fire, PUBG, Fortnite eu coloquei o adaptador OTG nesse fone, coloquei no smartphone dele dei para ele testar, para ele me falar depois o que foi que ele achou e quase que ele não me devolvi os fones, ele gostou pra caramba já me pediu para comprar um para ele e já que eu estou falando em áudio, o GH1 possui driver de 50mm e um microfone flexível com uma incrível qualidade de áudio em HD vocês podem estar gravando uma live para o YouTube, uma gameplay sem estar se preocupando com a qualidade sonora do microfone porque aqui sim nós temos um microfone de respeito mas melhor do que falar é mostrar né vou mostrar pra vocês agora a qualidade do microfone do BW-GH1 vamos lá bom, e essa aí é a qualidade do áudio do microfone do headset da Blitzwolf mas me diz aí nos comentários vocês estão gostando da qualidade de áudio? passaria no teste para fazer uma gameplay ou uma live no YouTube? deixa aí embaixo pra saber aproveita e se inscreve aqui no nosso canal caso não seja inscrito, deixando seu joinha e ativando o sininho de notificações, valeu! e passando para o que interessa que é a qualidade sonora desses fones a sua resposta de frequência já digo logo de cara gostei muito eu já tive dois fones de ouvido da Blitzwolf em todos eles eu gostei bastante de sua qualidade sonora ele nos entrega graves, médios e agudos todos na medida certa claro que eles são mais puxados para o grave a galera gosta bastante de fones de ouvido que tem aquele grave maçudo um grave com mais chão onde vocês encontram os médios graves, os subgraves possui os médios na medida certa e não tem aquele agudo cansativo aquele agudo que vai te irritar ali em várias horas utilizando esse fone ele possui mais ou menos ali 85% de graves 45% a 50% de médios e de 60% a 70% de agudos é uma qualidade sonora ali que eu gostei bastante principalmente ali em jogos vocês podem estar escutando tudo tranquilamente os passos ali do inimigo como eu falei para vocês ele possui um audio surround virtual 7.1 então vocês podem estar escutando tudo ali tranquilamente os passos de inimigo vindo ali por trás passando ali por sua volta para tentar te dar um tiro vocês vão estar ali sempre um passo à frente para poder matar o seu inimigo primeiro na minha opinião ele é sim um headset que vale muito a pena e também tem a sua versão mais nova que é o BWGH2 já corre aí embaixo na descrição desse vídeo e faz parte de um dos nossos grupos tanto do WhatsApp como do Telegram mas seja rápido porque tem pouquíssimas vagas valeu? e se vocês gostaram desse vídeo de hoje não esquece de se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito e deixar o seu joinha tá bom? e se vocês quiserem receber notificações de vídeos futuros porque toda quarta e sexta tem vídeos bem legais aqui para vocês ativa o sininho de notificações e marca a opção todas tá bom? meu nome é Fábio te encontro no próximo vídeo e tchau galera! tchau galera! Tchau